Música Os agrotóxicos são produtos químicos usados para matar insetos, pragas e outras plantas. Plantas absorvem partes dessas substâncias e esses resíduos acabam parando em alimentos que comemos todos os dias. Presente alimentos como frutas, verduras e legumes, mas também produtos industrializados, que tem como ingredientes o trigo, o milho e a soja. Na entrevista com o doutor Leonardo Melgarejo, vamos conhecer qual é o agrotóxico que mais causa câncer nos seres humanos. Acompanhem a nossa entrevista. De fato, o glifosato é o herbicida mais usado no mundo. No Brasil, se usa por ano mais de 180 milhões de litros desse produto. O Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Internacional do Câncer, os dois afirmam que o glifosato causa câncer. Então ele é um produto perigoso. E usar 180 milhões de litros de um produto perigoso implica em situação de alarme. Existem estudos que mostram que mulheres que trabalham em farmácia de regiões de pujança do agronegócio, quando amamentam os filhos, dão o glifosato através do leite. O leite materno. Que seria o produto mais puro, mais adequado para os bebês. Em algumas regiões é envenenado. E por que é envenenado? Porque essa aplicação absurda desse produto faz com que, em alguns casos, ele evapore, condense na estratosfera e volte na forma de chuva. Na água, na comida. Existem várias maneiras de intoxicação. E ele é um produto associado aos transgênicos. Porque as primeiras plantas transgênicas que foram desenvolvidas eram plantas tolerantes ao glifosato. Para facilitar o combate de outras plantas que concorrem com, por exemplo, a soja, pela luz, pela água, pelos nutrientes. Para evitar que essas outras plantas germinem na lavoura e matar essas plantas sem matar a lavoura principal. Você transforma a lavoura principal com a inserção nela de uma característica que vem de uma bactéria que não morre com o glifosato. É tal maneira que você pode banhar essas plantas com herbicida, matando as outras. Isso facilita o controle das outras e facilita também a aplicação de veneno de avião. O que significa que boa parte do veneno aplicado de avião é carregado pelo vento e afeta as lavouras vizinhas. Afeta quem caminha na estrada. Afeta quem passa de carro e respira e sente o cheiro. Isso é uma disseminação de intoxicação com um produto que só vai apresentar o seu malefício anos depois porque causa câncer. Ao mesmo tempo, esse uso absurdo de quantidade muito grande vem fazendo com que a natureza reaja. Boa parte das plantas que eram controladas pelo glifosato já não são mais. O que leva as empresas de biotecnologia a produzirem plantas transgênicas que são tolerantes a vários herbicidas. Hoje nós temos plantas de milho, de soja e de algodão que não morrem com o glifosato, não morrem também com o glifosinato e amônia, não morrem também com o 2,4-D, não morrem também com o hexaflutólico, não morrem com vários herbicidas. Isso gera um problema adicional e muito mais alarmante. Porque vocês imaginem alguém que tem milhares de hectares de soja e que tem na sua lavoura plantas que não morrem com o glifosato e plantas que também, mas que para morrer precisam do 2,4-D. E tem plantas que não morrem com o 2,4-D e precisam do glifosato ou do glifosinato e amônia. Esses indivíduos não vão fazer o avião levantar voo para aplicar um herbicida de cada vez. Eles vão misturar o herbicida no tanque e aplicar num voo só. E essa mistura vai gerar um produto tóxico para o qual nós não temos estudos. Nós não sabemos que tipo de dano pode causar para um rato, para uma pessoa, para uma tartaruga, uma mistura de venenos que afetam o fígado ou o rim, que causam queimadura, que causam alteração genética e que causam câncer. Porque não existem estudos para essas combinações de venenos. Isso resulta do avanço do agronegócio, resulta do avanço dos transgênicos e pode ser freado com estímulos à agroecologia. Nós precisamos que a sociedade se conscientize de que está ameaçada e de que o governo faça mais esforços, envie mais recursos para a construção de conhecimentos no campo da agroecologia, porque essa é a única saída para a natureza e para nós. O programa Alternativas de hoje fica por aqui. Convido a você a estar conosco no próximo sábado, no qual estaremos conversando, dialogando e conhecendo melhor sobre o que são os transgênicos.